Onde é que ele anda? Está ali. Anda cá. Anda cá, vais ver. Anda cá, malandro. Olá, pessoal. Aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um episódio. Eu no último tinha-vos falado que tinha montes de gachas. Olhem só. Isto é só gachas. Mais sulfuro e perlas, black pearls, as perlas negras, mais sulfuro e óleo, sal e perlas, mais perlas. Este dá ambas as perlas, as negras e as brancas, sulfuro e barro, metal, mais metal, mais metal e mais metal. E, meus amigos, maravilha, mas, pois, elemento é que nenhum, eu já domei mais de 100. Eu vou fazer sessões de horas para a floresta, domar tudo o que é gachas. É uma questão de sorte. Temos aqui outra gacha. Será que é esta? Amiga, por favor, tu consegues? Não, sulfuro e perlas e vou ter-te matar. Ora, graças. Oh, amiga, desculpa. A culpa não é tua. Mas eu já tenho te as gachas. Chatice. Bem, a vida continua. Meti aqui mais um item collector e por uma razão muito simples. Vocês podem ter vários. Não convém é que eles estejam todos no mesmo e veem que estes têm tudo desligado. Só está ligado os cocós e a outra desliguei os cocós porque os cocós enchiam e depois ela não apanhava ovos e era uma chatice. E arranjei aqui uma data de amigos. É estes amigos que andam aqui, todos malucos, porque apesar de termos aqui montes de caixas para fazer o fertilizante, aquilo é preciso sempre estar a pôr palha. E palha deu-me de jeito para chegar a nível 100, porque basicamente eu estava a apanhar madeira, converti a madeira em palha no grinder, mas agora estou a nível 100, já não estou preocupado com XP e não quero andar a apanhar palha. E estes senhores fazem fertilizante só com os cocós, não é preciso palha. Ainda fazem óleo. O que convém subir nestes rapazes é ir subindo o peso para caber mais dentro deles. E, portanto, daí níveis altos dá jeito. É fácil domar, é só domar passivo com cocós. Portanto, é irem com isto na barra zero, tal como se fosse um herbívoro de alho bagas, e vão-lhe dando os cocós. Os cocós, quanto maiores forem, mais eficácia. Os do humano são os piores. Portanto, se tiverem de rex, aqueles que dizem grandes ou de giga, os enormes, é o ideal. Mas mesmo com os médios é muito fácil domar. Portanto, basicamente, eles vão tentar andar sozinhos. Têm de ter aqui o wandering ligado, eu não sei como é que é. Eu, a próxima série, já percebi que a arca em português. Próxima série eu vou jogar a arca em português. Depois, para não se chatearem com isto, é o item collector mete os cocós lá dentro deles. E este senhor, de vez em quando, tira. Agora, este senhor anda um bocado bugado. Eu não sei porquê. Eu, às vezes, tenho de fazer desativar e ativar para o rapaz fazer o serviço dele. Não sei o que é que se passa. Porque, ainda agora, numa destas que abrimos, vocês viram que tinha cá fertilizante. E agora já não tem. Portanto, ele agora já fez a cena dele. Portanto, isto é a melhor maneira de fazer fertilizante. E depois, aquele rapaz, o farmer, o agricultor, além de tirar daqui de dentro, mete aqui dentro os plotes. E vocês dizem, porquê que não estás a usar o vomitado das corujas? Porque eu preciso de todo o vomitado das corujas para as gachas. Portanto, basicamente, como há cocós aos montes, basicamente, isto eu depois vou descontinuar. Vou arranjar mais uns carvelhos e deixo-os aqui dentro soltinhos e eles andam para aqui a fazer a cena deles. E pronto, estão a ver. Estamos aqui com três pisos e eu acho que vou ter de fazer mais. Porque, mesmo assim, esta moça não está a apanhar em quantidade suficiente para manter isto sempre a funcionar. Ou, em alternativa, vou esquecer porque tenho tanto metal que, a não ser que apanhe elemento, que arranje de elemento, eu acho que há tantas vou parar de produzir. Aqui, temos para aqui alguns. Isto das sementes também dá para dar aos gachas, só que eles limpam as sementes não estão. Aqui, no último episódio, e vocês devem ter reparado, e eu depois não falei porque não deu tempo, que é, eu já fiz esta maravilha. E esta maravilha é o Tec Transmitter, que uma das utilidades é para ir para os bosses. Aqui não funciona, no Aberration. No Aberration não, desculpem, no Extinction. Se isto for noutro mapa, tem aqui os símbolos para ir para os bosses. Ou seja, vocês podem, a partir do conforto da vossa casa, ir logo para o boss, desde que tenham os items. Mas, se fizerem, o do S, que este é o do S, tem uma coisa que é espetacular, que é isto, DinoScan. E quem viu o tutorial do S, já viu esta coisa a funcionar. E isto permite, nesta última versão já tem um filtro, permite-nos pesquisar os animais que existem no mapa. Estão a ver? Basicamente, ele diz todos os animais que existem, o nível e a posição. E isto é muito bom. O 130 é aquilo que nós vimos. E eles agora têm esta coisa, se clicam, acho que até foi o Martim ou o Rob, já não sei, que reparou nisto. Porque na versão antiga não existia. Clicando, ele mostra a zona, que é onde eu vos fui mostrar onde estavam hoje os Reaper Kings e a Wyvern, etc. Portanto, ainda está lá, ainda tenho de ir de mar, mas para isso eu quero ir fazer outra coisa, se tiver elemento. Portanto, isto é super útil. E eu, capacete, adoro, macheteia-me, porque um gás carrega em S em querer ir ativa. O capacete tem uma coisa muito importante. A armadura até, como podem ver aqui, é em hipertérmica. Ou seja, o isolamento ao calor é sempre negativo. Ou seja, é mapa ao calor. O que neste mapa é uma chatice. Mas o capacete compensa. O capacete é 82 positivo. Portanto, anula o efeito negativo do resto da armadura. O que ajuda um bocado a sobreviver ao calor. Eu quero ir de mar o Rex. E para isso eu quero levar uma coisa que nos vai ajudar imenso naquele sítio. Que é o Shield. E está aqui, Tech Shield. Quanto é que isto leva? 75 de elemento. É carote. Mas, meus amigos, ia 5 mil de metal. Ou seja, limpou-me o metal todo. Estou feio. Eu vou ter mesmo de fazer a forja grande. Portanto, isto vai nos ajudar muito. Vamos levar aqui as shards. Que é melhor para o que eu quero. E vamos lá pôr o Rex a dormir. Para a viagem, eu quero-vos mostrar uma coisa nova. Lembram-se do velhinho 14 bis? Olhem o velhinho 14 bis agora. Olhem só que loucura. Pois é, tem uma cela Tech. E fica muito louco. Olhem só. Espera aí. Vamos pôr a andar para ali, para os bicos. Olhem só a pinta do rapaz. Isto agora é que é um pássaro cheio de estilo. E é apenas não fazer armaduras Tech para os outros bichos. A funcionalidade é a mesma. A armadura é melhor. Em vez de ser 25, é 45. E gasta elemento. Porque se carregarem em controle... Ou melhor, eu vou fazer isso ali mais à frente. Vamos lá para a frente e eu já vos mostro. Bem, estamos aqui a chegar ao sítio. Está ali o alfa. Vamos ver qual é a vida que o rapaz tem. Ora, tem 10 mil. E como eu ia mostrar, se meterem aqui elemento dentro... E é preciso elemento. Vamos pôr aqui 10 de elemento. Até para ver o que é que isto dura. Carregarem em controle. Ele fica com uma mira. Que agora não se vê porque eu estava sem interface. Fica ali com uma mira. Que ali está ela. E agora olhem lá. Parece o Star Wars. E dá 400 e tal dano. Agora claro, isto sai carote porque isto usa elemento. Mas estão a ver como é que uma tapejara de repente vira-se um bicharuco de combate espetacular. Por isso é que eu quero muito ter gachas a produzir elemento com fartura. Ó, já foi. Já foi. E isto é muito fixe. Vão-me atacar, não é? Pois eu vi logo que me iam atacar. Vá, venham lá para o buraco. Eu não quero andar porrada com vocês. Isso. Vem para o buraco. Vem para o buraco. Vem para o buraco. Ah, ele está a desaparecer. O problema disto é que eles desaparecem rápido. Tem só uns segundos para apanhar as coisas. Mas a gente veio aqui e não foi por causa disto. Apesar que é giro mostrar-vos esta coisa. A gente veio aqui por causa daquele Rex. Eu acho que é aquele. E há, 130. Agora ele está muito mal acompanhado. Vamos lhe ter de dar uma ajudinha. Vamos lá limpar isto. Star Wars. Ah, pois é. O sonzinho é mesmo do Star Wars. Portanto, vamos fazer aqui uma limpeza cirúrgica. Porque eu não quero... Oh, o que é que me está aqui a dar porrada? Oi! Ah, não! Não, 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 não. Não! Caraças! Eu engano nas teclas e estamos sem estamina. O que não convém. Vamos lá aqui. Recuperar a estamina. Este rapaz não é assim muito forte. Portanto, é preciso ter cuidado. Eu agora nem sei o que é que eu... Ah, eu vou subir vida. Estão a ver? Já gastámos 2 de elemento. Portanto, isto sai caro. Uou! Caraças! Au! Sacana! Onde é que ele anda? Está ali. Anda cá. Anda cá. Vais ver. Anda cá, malandro. E está aqui a Reaper. Não é a Reaper. É o Reaper. Porque aqui não há Reaper Queens. Não há as Fémias. Só há os machos. Para quieto. Para quieto, malvado. Vão todos morrer. Atenção que os Reapers têm muita vida. Muita vida mesmo. Uou! Ah, o Sakana! Sakana! Ah, ele meteu-me o efeito. Estou feito. Vamos morrer. Passa efeito. Passa, passa. Passa. Voa. Voa, 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 voa. Ele meteu-me a porcaria do efeito com o tiro da cauda. E, basicamente, não conseguimos voar. Então, vá, dispara lá. Não falhas. Temos de matar isto. Isto gasta é imenso elemento, mas pronto. Ok. Pimba, pimba, pimba. Eu quero isto tudo limpinho para pormos ali o nosso Rex a dormir. Tanto estão a ver que quando tivermos elemento ou skills, ou seja, se eu conseguir arranjar gachas de elemento, isto vai ser uma maravilha. Ok. Está tudo morto. E este... Não, está ali um. E ainda está vivo. Está morto. Estamos dentro do ácido. E é este, não é? Então, se é este, vamos fazer aqui o seguinte. Não se esqueçam que se tiverem o controle ativo, ou seja, o modo de disparo, ele voa mais devagar. Portanto, tenham isso em conta. Onde é que está? És tu? És. E agora, graças à maravilha de... voo de tech, domar é muito, muito fácil. Mas eu, na verdade, nem quero domar aqui. Vamos levá-lo para o outro lado. Isso, anda atrás de mim. Ele parece estar um bocado ensanguentado. Não, tem vida que chegue. Ok. Tapejar a linda. Anda lá. Vamos aqui para este lado. Este lado parece ser mais calminho. Oi, está ali um Spino. Nível 10. Não queremos. E o Rex ficou, não sei aonde. Estão a ver o... Esta 300 e tal, o dano que isto dá, é espetacular. Ah, foi. Anda lá, Rexlind. Anda lá. A tapejara está-me aqui a lixar o esquema. Estou a bater nela e não consigo voar como deve ser. Mas estão a ver, do mar é muito fácil. O problema nestas zonas é como depois proteger a criatura. e eu vou-vos mostrar de uma maneira muito fixe. Ok. O nosso becherou que está a dormir enquanto eu estava a matar o ptera. E agora o que eu quero fazer é meter um shield no chão rapidamente. Vamos meter chardes cá dentro. Que não estão a dar. Oh, que chatice. Isto é mau. Porquê que não estão a dar? Esperem aí. Se calhar tem de sair de mente. Não. Deve haver aqui alguma incompatibilidade com esta brincadeira. Eu vou a casa buscar um gerador e já venho. Ok. Parece que o nosso becherou que ainda está ok. E, pessoal, eu depois tenho de investigar isto. É suposto dar para pôr. Isto pode ser aqui alguma incompatibilidade entre o modo de stacking. Não sei bem. Não sei bem. Mas pronto. Vamos resolver isto com o pão de um gerador. pôr-me chardes lá dentro. Ativamos o power. E agora ativamos o shield. E agora mudamos o shield para um bocadinho maior. Até podemos pôr já no máximo e pronto. E agora o que temos é uma zona protegida. E as cri... Oh, rapaz. Para lá, cegado. Anda cá. Anda cá. Aí quietinho. Aqui quietinho. Portanto, se nós agora fomos para cima veem que estamos dentro do escudo. E, pessoal, isto é a maneira porreira de domar aqui na Wasteland. Porque, caso contrário, a probabilidade de estarem sempre a ser atacados e de algum dano ir para a vossa criatura e estragar o time é enorme. Portanto, agora é esperar provavelmente uma meia hora. Coisa do género. Deve ser por volta disso. Eu domei um 150 que está lá em casa foram 37 minutos. Este deve ser perto de meia hora. Portanto, eu vou tratar aqui do nosso puxaruc que a esperança é que ali o meli vá para uns 40 ou coisa do género. Portanto, vamos ver se temos sorte. Bem, como veem eu dei aqui um saltinho acima. Ali embaixo temos o nosso escudo. Está tudo controlado. E aqui em cima como veem já ali está o alfa. O alfa e o resto da puxarada e isto passaram para aí 20 minutos. Estamos muito longe. Portanto, vamos aqui entreter um bocadinho só para verem que isto é muito fixe e dá para matar a sniper. A sniper não. Vem este gajo. Estes gajos a voar é que são chatos. Agora, para matar este rápido para já é mesmo isto. Olhem lá. Só que o gajo tem ali uma redução às vezes. Não sei porquê. Vamos aqui baixar um bocadinho. Está para aí um daqueles que manda os cagalhões a ver se o nome acerta porque e aquele a nós não nos põem no chão. Tal como me fez o tapejar a nós não funciona. Mas estão a ver bom XP ou melhor aquilo a nós não nos faz assim nada de especial quando estamos com o tech. Ótimo XP se vierem com os amigos isto é a última maravilha. Melhor sítio que eu encontrei para farmar tirando claro aquele dos gigas mas o dos gigas temos de saber lidar com os gigas e aqui os gigas não aparecem. Portanto o Rex já morreu e o resto deve estar quase. Aqui na verdade a coisa mais difícil de matar é mesmo os Reaper Kings porque os gajos têm tipo 15 a 20 mil de vida. O resto mata-se muito bem. Ok desviei-me convém desviar porque aquilo vai nos dando um bocado de dano estão a ver? A minha vida já está ali quase a meio e pronto Reaper King nível 60 e os outros chacanas estão-me a mandar os cagalhões aqueles ali aqueles o Calicotérium nunca sei dizer o nome daquilo agora de volta aqui ao nosso escudo. Uma coisa que eu vos quero mostrar é os bichos apesar que isto tem vida o escudo tem 25 mil de vida os bichos não atacam o escudo eles basicamente não veem o escudo e ficam olhem lá ficam aqui feitos totós a bater contra o escudo e voltar para trás. Estão a ver? Portanto o escudo é mesmo uma maneira muito porreira de tratarem de vedumar. Entretanto eu já tirei o gerador viram? e porquê? Aquilo deve ter sido lag porque depois quando eu reparei o elemento estava cá dentro agora pôr elemento no shield é conveniente porque não temos de trazer mais nada não é? Mas estão a ver isto para aí em 20 25 minutos passaram já gastou 5 e se for no gerador é 1 por dia portanto tendo o gerador melhor é o gerador e pronto assim sai-me a barato e estão a ver estamos a levar aqui um bocadinho de dano há pá e um malandro isto tem 250 mil há pá e um malandro qualquer que está a bater no shield talvez não sei quem mas não há stress porque isto tem 250 mil e aqui relembrando esta moça tem 21 23 17 estão a ver vida molí e estamina o que eu quero é que aquele 23 vá pelo menos para 40 portanto ela já deve estar com fome suficiente vamos dar o mutom que eu entretanto fui buscar e vamos ver se temos short please short aí vai ela a do mar oh rex lindo ok a nossa moça acordou eu fui malinter ter a matar aqueles tipos todos e a nossa moça acordou ah não 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 presta estão a ver subiu para 29 e estamina 22 onde ela subiu mais foi nos outros estados que não nos interessa portanto eu vou ficar com este rex mas este não vai servir para acasalar com aquele outro que temos lá muita pena vamos ter de continuar à procura portanto felizmente temos criopods e é só meter o rapaz a rapariga a rapariga na aqui vai 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 anda lá há cá o mutom e agora isto é desmontar portanto gastámos 6 de elemento ah mas espera antes disso eu quero tirar aqui a minha coruja ah deixei o professor pardal em casa vai mal temos aqui o doutor eu ando sempre com duas corujas esta estou a levelala para ser boa bom não dá para fazer pick up olha para ir não parvoeira resolve-se já temos aqui a postelinha portanto não se esqueçam disso oi 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 agora ia fazer as nara é assim será por isto já vem para aí um bicho seja qualquer ah venho olá amigo assim vais morrer desculpa isto está aqui com alguma coisa estranha uou anda cá ok pessoal eu já percebi porquê não se consegue ver e daí eu já não me lembrar disto estou a ver ali onde diz unpowered amarelo por baixo tem um relógio e ele está a regenerar portanto ele que me levou dano está a regenerar e enquanto regenera nós não conseguimos apanhá-lo portanto eu vou deixá-lo aqui vamos embora e eu depois passo cá para o apanhar em princípio nada lhe vai fazer mal e temos ali uma wyvern mas que eu agora não vou tratar dela para fugir da wyvern é muito simples é a fazerem voo picado elas são normalmente teimosas estão a ver mas se fizerem vários voos picados elas acabam por desistir estão a ver o mesmo que eu olhem aqui por cima da minha cabeça está ali uma coisa ueda estranha ok o que era desapareceu estranho estranho pois acho que assim tinha deixado aqui o pessoal pardal a ajudar com o vomitar destas destas gachas portanto eu vou guardar este rex este rex vai servir para combater basicamente para alguma coisa que seja preciso combater ou melhor até vou não vou tirá-lo ainda não posso estou aqui com estou aqui com o debuff da criogenia mas vou tirá-lo e vou-lhe meter uma cela temos aqui uma feita e com isso eu vou prepará-lo para combate agora isto é uma ovelha que deve ter nascido estão fartos de nascer mas aqui deve ser um gacha vamos lá ver se é desta gacha lindo és tu que me vais dar o elemento vá lá só um não estão a ver epá eu não tenho sorte com o raio dos gachas de elemento eu não tenho sorte oh amigo desculpa lá não quer mais gachas e se passarmos aqui nesta coisada para terem uma ideia aqui já estão a quantos 43 e eles estão parados portanto já não devem ter comida aqui também ainda estão a fazer qualquer coisa já temos 300 estão-me a ver recursos não faltam falta elemento onde é que está o raio da ovelha está aqui oh avelhinha olha lá são tão pequenas tadinha oh avelhinha bonita anda cá pronto tu vais viver pois levo-te lá para dentro de notar aqui sobre o transmitter que isto tem uma coisa muito muito fixe muito útil que é esta brincadeira não precisa de energia portanto vocês podem fazer pick up chegar a um sítio qualquer não precisa de fundações põem-se no chão e pesquisam outra vez e nós vamos pesquisar a ver se entretanto apareceu algum hex nível alto este abogado ali já estive lá inclusive um admin já foi lá ver e este não este está ok este é um candidato tem de ver agora este abogado não se vê não aparece lá não se percebe porque é que isto diz que está lá quando não se vê lá nada e é assim meus amigos fazer super dinos é complicado mas se não perceberam qual é a ideia nós queremos arranjar um dinossauro que tenha um dos status qualquer um dos status que nós precisamos e para mim o que mais interessante é vida em meli e a seguir estamina mas neste momento este tem vida 41 níveis eu quero arranjar um de meli com cerca de 40 níveis também e depois é que começo a acasalá-los portanto vamos ver se temos short 10 anos 21 23 28 24 24 26 28 Obrigado.